O que é isso? 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 Obrigado. Tchau, gripe. Não foi, Luzinho. Olha, Luzinho, se você está. Colocado primeiro, colocado primeiro, não foi disso. Vai, Luzinho. Vem cá. Não foi, Luzinho. Toma, 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 anda, lança. Olha lá, é tu! Bora, Luzinho. Tá só. Tchau. Vem cá. Clınta, graças. Apl Laliza. Coris, Coris, Coris. Tuisa! Exproudou-se. Tuisa! Ei! Aplausos 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 Boa! Boa! Tira! Vamos aí! Tira! Vamos! Anda, Rodrigo! Anda, Rodrigo! Anda, Rodrigo! Anda! Anda! Boa bola, boa bola! Boa bola, boa bola! Boa bola! Boa bola! clones te скоро! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL